As prisões ocorreram nos dias 22 e 28 de outubro em Coronel Vivida, segundo o delegado Romulo Ventrella, dois homens de 31 e 38 anos de idade. Com frequência são cumpridos mandados de prisão pela delegacia de Coronel Vivida referentes a sentenças condenatórias com trânsito julgado, ou seja, aquelas em que não cabe mais recurso. Isso. Comumente, em casos de crimes de estupro de vulnerável, é o que ocorre. São crimes que têm uma investigação demorada, por conta das peculiaridades e da gravidade daquilo que se investiga, e que, quando há condenação, essa condenação se reflete em muitos anos de prisão, porquanto se trata de um crime, como eu disse, de gravidade ímpar. E, havendo essa condenação, por ser uma pena alta, o regime inicial de cumprimento dessa pena, invariavelmente, é num regime fechado. E, quando os mandados são expedidos, a delegacia procura cumpri-los o quanto antes, para que essas pessoas venham a responder pelos delitos que cometeram. Esta semana e a semana passada, foram expedidos dois mandados, em desfavor de dois homens, com penas a cumprir altas, penas ali superiores a 13 anos, e as equipes iniciaram um trabalho para identificá-los, se ainda estavam na nossa cidade, e, assim que possível, prendê-los, e foi o que aconteceu. Condenados a mais de 10 anos de prisão, os dois foram investigados em inquéritos pela Polícia Civil de Coronel Vivida. Esses crimes recebem uma especial atenção, seja da polícia, do Ministério Público ou do Poder Judiciário, porque, como eu disse, é um fato gravíssimo, é algo que traz uma marca indelével para as vítimas, então ele precisa, sim, ser tratado com muito rigor. Às vezes, o processo, ele é um processo demorado, mas, em razão dessa atenção que é dada a ele, dificilmente uma pessoa que praticou esse delito e foi denunciado, escapará das barras da justiça. Os presos foram encaminhados a Pato Branco, mas deverão cumprir as penas impostas pelo Poder Judiciário em uma penitenciária do Estado do Paraná. Essas vítimas, quando abusadas desses dois casos, que idades elas tinham? Todas menores de 14 anos. O crime que era imputado a esses dois homens era o de estupro de vulnerável, que ocorre quando ou a vítima, pela idade, por ser menor de 14 anos, ou, por alguma outra circunstância, não pode oferecer qualquer tipo de resistência ao ato sexual. No caso específico dessas duas vítimas, elas eram menores de 14 anos. O delegado reforça a importância da denúncia para combater esse tipo de crime. A grande maioria dos crimes envolvendo violência sexual, eles só chegam ao conhecimento da polícia por meio das denúncias. São crimes tidos como crimes clandestinos, que não ocorrem às vistas das pessoas. Então, por isso, é muito importante que as vítimas, que os familiares, que os conhecidos, que têm ciência dessa situação, leve ao conhecimento da autoridade policial esses fatos para que eles possam ser efetivamente investigados e, ao final, julgados.